Olha, fábrica de colchão e estofados é destruída pelo fogo em Vazia Grande. O fogo cresceu rapidamente porque o espaço estava repleto de materiais inflamáveis, usados na confecção das mercadorias. O repórter Francesco Ligomes acompanhou tudo, mostra o trabalho dos bombeiros para você. Vamos ver. Você vai observando na frente um caminhão do corpo de bombeiros que está indo dar apoio às demais guarnições, polícia militar também mobilizada, bem como guarda municipal. Segundo informações, fogo a uma empresa, possivelmente de colchões. Nós estamos indo acompanhar mais esta ocorrência na cidade de Vazia Grande, região da Filinto Miller. Você observa a viatura da polícia militar chegando mais à frente, lá no interior do estabelecimento, já tem um caminhão-pipa dando auxílio, bem como outra viatura, outro caminhão do corpo de bombeiros. Segundo informações, um incêndio de grandes proporções, um trabalho em conjunto da polícia militar, com o corpo de bombeiros. O caminhão vai chegando mais um reforço. A preocupação neste momento por parte dos militares é para que o fogo não atinja as residências próximas. Você vai observando esta ação, então, de extrema importância, extrema rapidez, por parte dos profissionais do corpo de bombeiros. Lembrando que o fogo é do outro lado, mas eles utilizaram deste terreno baldio para tentar ficar mais próximo possível deste estabelecimento, desta empresa. E os trabalhos por parte do corpo de bombeiros seguem. Nós já estamos, neste momento, do outro lado deste estabelecimento. Segundo informações, uma fábrica de sofás, bem como colchões, O fogo acabou atingindo esta parte de trás. Nós contabilizamos, pelo menos, até o momento, cerca de cinco caminhões do corpo de bombeiros, mais alguns caminhões-pipas que se deslocaram para estar auxiliando, dando reforço, apoiando a equipe do corpo de bombeiros. Polícia militar, guarda municipal também mobilizada, e o trabalho de rescaldo está acontecendo neste momento. Nós podemos observar muita fumaça, os moradores da região, é claro, bastante assustados diante das imagens que impressionaram. O fogo de grandes proporções consumindo a parte de trás deste estabelecimento, desta empresa, aqui na cidade de Vazia Grande. As guarnições foram mobilizadas através do CIOSP, e chegando no local, começamos a atuar com quatro linhas de frente. Tenente, já é possível saber o que teria motivado, ou só após uma perícia? Exatamente, é só após uma perícia que nós teremos realmente o que foi que causou o sinistro. Nós não podemos afirmar nada por enquanto. O que a gente pôde perceber rapidamente, diversos caminhões se deslocaram, o corpo de bombeiros dando uma resposta rápida, e evitando, inclusive, que o fogo propagasse para outras regiões, outras casas, inclusive, próximas. Isso, esse é o trabalho do bombeiro, né? Nós trabalhamos com total profissionalismo e com total empenho. Foi feita solicitação para que pudéssemos ter apoio, e prontamente apareceram dois carros-pipa, né? Além das nossas viaturas e um AT que nós temos, também esteve no local, e graças a Deus nós logramos êxito na nossa operação. Gente, só para finalizar, é importante também orientar a população, os vizinhos, ao presenciar o fogo, os caminhões, o corpo de bombeiros chegando, nós sabemos que chama bastante a atenção, porém, manter a distância faz toda a diferença. Exatamente, nós sempre temos essas situações, né? Os curiosos, às vezes, eles querem até ajudar, mas muitas vezes atrapalham, porque a curiosidade põe a vida dos mesmos em risco. E a orientação é o seguinte, é estar sempre afastado, deixar que o corpo bombeiro trabalhe com liberdade, porque nós temos o controle para trabalhar e fazer o nosso trabalho com total profissionalismo. Muito obrigado pelas informações, Tenente Jeová do Corpo de Bombeiros, que se deslocou rapidamente até esta empresa, e o desfecho dessa história, o resultado o mais positivo possível, nenhuma vítima, apenas prejuízos materiais, e é claro, os vizinhos ficaram bastante assustados diante das imagens, conforme você pode observar, neste vídeo, inclusive, registrado por uma moradora bem próxima do local onde tudo aconteceu, as chamas bastante intensas, assustou toda a população, principalmente os moradores das casas mais próximas. Mas graças a essa ação rápida do Corpo de Bombeiros, em parceria, inclusive, com a empresa de caminhões-pipa, que se deslocaram para cá, auxiliaram os militares, o desfecho não foi nenhuma tragédia, ou seja, nenhuma vida acabou sendo ceifada, até porque o estabelecimento estava fechado no momento em que tudo aconteceu. As imagens são de Roberto Garcia, apoio técnico de Alessandro Macedo, Francesco de Gomes, atento no setor de segurança pública, para o Cadeia Neles.